Salve galera, todo mundo com vocês? Começando mais um episódio pra vocês. Bom, rapidinho. Aí na descrição a gente vai deixar o último responde que saiu essa semana. Semana que vem não vai ter porque o nosso editor tem algumas prioridades que é estudar e ele vai ter provas. E deixa aquele like pra tá apoiando esse canal e o vídeo divulgar mais ainda pra outras pessoas. Favorita e comenta aí principalmente, demorou? Se você chega agora, se inscreva no canal. E sejam aí as nossas redes sociais que estão todas aí na descrição. E assim você não perderá um vídeo nosso, demorou? E fiquem com o vídeo! Caminhar. Eu odeio caminhar. Mas eu gosto. Olá, tudo bem? Oi. Olá gente. Olá. Olá, 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 olá. Galerinha do meu coração, hoje saiu o vídeo, que eu falei da meta lá. Saiu e foi pra onde? Tá lá na casa da Dilma. Ah, tá. Nossa, tá um som nos nossos rostos, tá parecendo que estamos sendo iluminados. Pois é. Não, agora é sério. Vamos falar sério. Oi. Eu falei das metas, até a festa da emoluição, teve o pastel fake lá que a gente mostrou. E algumas pessoas falaram que essa meta é muito alta pro que eu vou fazer. Só que, meu, eu tenho um pavor gigante de ficar careca. Ele tem... Cada vez que ele tem que cortar o seu cabelo, ele fica todo com medo... Ah, a moça vai ferrar o cabelo. Não, não, só isso. Eu tenho amigos carecas que, olha, meu, se eu fosse assim, ia ficar bem triste. Ele sempre tem medo de ter que raspar o cabelo. Eu acho que eu me arrependi de fazer essa meta. Mas, como eu sou homem, se chegar lá, eu vou fazer, né? Galera, o que vocês podem fazer? No Facebook, vocês podem chegar, pegar o link do nosso canal e indicar pra três amiguinhos. Se cada inscrito nosso que assiste indicar pra três, vai ajudar muito a gente. Ou, se vocês quiserem, podem me indicar pra três inimigos. É, porque... Porque os haters, nós amamos eles. Exatamente. Os haters são... Cara, os haters são muita gente boa. Ele assiste nosso vídeo e fala que é um liço. São fofo, isso demais. Olha, eu amo vocês, seu haters, nos meus coraçãozinhos. Um beijinho pra você aqui, olha. E, provavelmente hoje vamos assistir o primeiro episódio do Fear the Walking Dead. E vamos falar pra vocês o que nós achamos. Eu tô muito ansioso pra ver isso. Tá meio escurinho, por causa que ele tá sem iluminação a estrada aqui, ó. Demorou? Era só pra falar isso mesmo, porque hoje saiu o vídeo lá. Não todos, mas alguns falaram, ó, rumo a 50 mil. Outros falaram, ah, essa meta é muito baixa. Falaram 20 mil lá no... Mas, galera, o que a gente falou no CR Responde, faz uma semana. E eu tomei a decisão assim, ó, bum, no final de semana. Tô bom mesmo. Me assustou. E foi do nada. Eu, ah, vou fazer isso. Ah, e quem quiser, ajuda nosso amigo Reginho também. Porque ele tem a mesma meta de se chegar a 50 mil até o final do ano, vai raspar igual eu. Vai ser dois caracas na minha vida. Então, ó, vou deixar o link aí na descrição do canal do Reginho pra quem quiser. Imagina ele caraca. Vai ficar mais... Ele tem o cabelo igual do Evers Presley. Imagina... Não, ele tem o cabelo igual do Elvis. É assim, tá aí mesmo. Vai ficar aí uma... Imagina você caraca, amor. Gente, a gente tá aqui na Home Depot. Depot? Depot. Home Depot. Tem gente que fala Depot. Home Depot. Vai. Essa é uma música muito boa pra você agora. Galera, a gente tá aqui fazendo a minha chave. Porque futuramente eu vou precisar quando eu estiver trabalhando. E aqui eu achei interessante. Eu não sei se aí no Brasil tem. Vocês digam aí nos comentários. Mostra aí. Vai ser assim minha chave, ó. Quando eu estiver pronta a gente mostra pra vocês. Bom, quanto foi a chave? 4,48 mais... Ah, deve pagar uma taxinha e vai dar... 4,48 mais... Sim. Mostra aí como ficou a chave. Não mudou muito. Ele só mudou ela. Tá vendo, ó. Sim, super. Da hora, né, gente? Ficou show. E aí eu vou ver se eu tenho algum chave lá em casa. Se não, depois eu vou ter que comprar um chaveirinho pra mim. Agora eu posso invadir em geral. Ok, você tem? Ah, é. Aqui, eu vou ter que comprar um chaveirinho. Oh, por favor. Eu disse que eu tinha um chaveirinho. É, mas não tô saindo fora daqui. Some. Some senão não tem chocolates. Eu tô com essa preguiçosa aqui, ó. Que eu fico embaçando pra sair de casa. Depois eu que sou gordo e não quero andar. Eu quero andar aqui. Tá louco, velho. Vamos logo. Ah, partiu só. Vamos embora, Barclay. Baby, fora. Como é isso? Oh, meu Deus. Vamos. Tá vendo? Eu consigo ir rápido. Vamos. Vamos embora. Não. Não, eu não quero. Não quero mais. Pensar que a gente sabia. Ela sabia, sabia. Mostrou a chave pra galera? Já. Já. A gente mostrou na loja ontem. Ai. É verdade. Tony, manda pra andar. Tchau, tchau, tchau. Manda daqui. Eita, cocôzão, hein? Deixa eu te dizer que eu ia limpar. Você. Que nojo. Vai, que tchau. Muito nojento. Ah. Brr. Ele tá vendo um amiguinho. Ele tá doidinho, gente. Olha lá. Para um pouquinho aqui. Vem cá. Gente, não sei se vocês estão vendo. A gente tá caminhando. Agora que deu uma esquentada, não tava tão quente. Olha a subida quentinha. Veio. Olha o que falta. Uh. Um dos nossos filhos fez aquela montagem e as pessoas estão perguntando. Depois de você ver essa montagem, depois de sair essa bela notícia, as pessoas querem saber se você tá lidando bem com essa ideia. De fato, não. Eu não suporto. Eu não suporto. Imagina o meu marido. Ai, que... Pô, amor. Pensa pelo lado positivo. Nós vamos ficar com a cabela igual. É verdade. Mas falando sério. Eu não quero raspar. Eu só vou fazer pelo bem do canal, velho. Porque eu não quero raspar. Eu acho que eu fiz uma cagada. E agora eu tô ferrado. Tem muita gente falando, ah, 50 mil é muito. Você falou 20 mil e tal. Mas, cara. Ficar careca. Pra mim tem que ser muitos inscritos. Eu gosto desse cabelo. Eu gosto desse cabelo. A gente subiu tudo isso. Pois é. Tá suada. Pena salva. Mas o climinha tá gostoso. Tá bem gostoso. Tá bom demais. Acho que eu vou dar uma cagada aqui no mato. Que... Que é você? Eu não te conheço. Ai. Eu não sei quem é. Tchau. Ah, hoje é dia do quê, baby? Fala pras pessoas. O dia nacional do cachorro. Pois é. É o dia do Barclay. E realmente essa data existe aqui nos Estados Unidos. Eu não sei se no Brasil tem. Digam aí nos comentários pra gente. Mas eu acho que tem sim, dia do cachorro. Eu não sei se tem dia do cachorro. Eu sei que em Santos tinha o... Não sei o quê do Day dos cachorros pra... Tinha um monte de cachorro na Avenida da Praia. Que eu te falei uma vez, lembra? Não, eu não lembro. É, então. Então é isso. Hoje é o dia... Que dia que é hoje? É dia... Dia 29? Ou dia 30? Dia agosto. 26. Então. Eu tô bem... Tô legal no calendário. Muito legal. Tô bem sintonizado. Tô. Com a vida real. Nossa senhora. Tá certinho. Tá sabendo legal. Muito legal. Aí, Gabriel. Tô aqui, ó. Fazendo, ó. Tentando iniciar um pouquinho de exercício. Não porque estão aí falando em comentários, tá? Mas sim porque eu... Porque eu quero. E porque o cachorro mandou, né? O barco mandou. Hoje é meu dia. A gente vai caminhar. Exato. E sério, às vezes eu tenho vontade de andar um pouco. Eu não sou aquele cara que gosta de... Ela sabe disso. Não é porque eu sou gordo. Cara, nada que seja andando... Sem interatividade, eu não curto. Agora, me chama pra jogar um futebol. Ah, vai ser a bola do jogo. Me chama pra jogar o tênis. Vai ser a bola do jogo. Eu desafio qualquer um aí jogar uma partida de tênis comigo. Ela ia estar... Com o corpo que eu estou hoje. Qualquer um. Sou o cara. Sempre engana. Ah. 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 Guga. Lembra do Guga, galera? Cara, o Guga me inspirou muito a começar a jogar tênis. Gustavo Kyrton. Você não conhece, né, baby? Ele foi o único brasileiro a ser top 1 do ranking mundial de tênis. Ah, ok. Eu acho que alguém me falou sobre ele. Foi o único brasileiro que chegou ao número 1. Legal. Mas antes dele chegar a isso, eu já fazia tênis. Ah, é mesmo? Porque eu sou muito fã do André Agassi. Não conheço. E Pete Sampers. São os mais famosos aqui dos Estados Unidos. Eu moro aqui, sou a minha carinha. Pô, lógico que hoje em dia tem outros, né, mas... Eu não sei nada sobre... Gente, eu estou todo meladinho. Tá mesmo. Dá uma olhada, baby. Ai! Que luxo! Ai, como se ela não soasse na bundinha, assim. Ela não soa na bundinha. Quando ela está andando. Ela é uma pessoa... Responda agora para os nossos amigos. Mulher sua na bunda? Que pergunta! Porque ela está normal. Eu não vou responder essa pergunta. Elas ficam suadinhas? Eu não vou responder. Você sente assim, a sozinha, a gotinha, fazendo assim, ó? Na bundinha? Baby, eu não vou falar. Quando vocês tiram a calcinha, ela fica toda com a marca de trator. Volta aqui, ó. Ai, gente, eu acho que ela ficou satisadinha. Porque as mulheres não ficam suadinhas no bumbum. E aí, galera? Tudo bom? Acordei bem feliz hoje, sabe? Ah, como eu estou feliz! Sabe por quê? Um abraço a todos os corintianos que amam no fundo do meu coração. Santos, 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 coragem da bola é o Santos. O Santos é o novo campeão. Glorioso, apidente, praiano. Campeão, absoluto, destino. Então, eu quero mandar aqui, do fundo do coração, saudações santistas a todos os corintianos que nos assistem. Desculpa, mas eu tive que fazer isso. Como é bom acordar com uma vitória. Um abraço aí, especial, para o meu amigo Luiz do Orraveio. Amigo, foi mal, velho. Foi mal, tá ligado? Eu sei que vocês estão em primeiro no brasileiro, ou acho que estão em primeiro no brasileiro. Ah, mas a gente eliminou vocês na Copa do Brasil. Se tem algum corintiano que nos assiste, desculpa, eu tive que... Faz tempo que eu não assisti um clássico e ontem eu consegui assistir pelo YouTube. Oh, meu Deus. Ontem, meu, eu fiquei viúva. Porque eles só assistem... Sem contar que os dois jogos foram quantos, gente? Quatro, é isso? Oh, meu Deus, hein? Meu Deus do céu. Meu Deus. Foi mal, gente, se foi mal. Então, gente, só para informar vocês que hoje foi só isso mesmo, de dar essa saudação para vocês, assim, do fundo do coração. E nós vamos comer agora e depois a Aby tem terapia. E talvez... A terapia que ela faz, gente, é a terapia de como não comer chocolate. Como não comer chocolate, tanto chocolate para ficar igual o Daniel? Não, de fato, agora mudamos a minha terapia. Agora fazemos terapia de como comer muito chocolate sem engordar. Me ensina. Então, gente, é isso. A gente vai... Acho que a gente vai na biblioteca também, rapidinho. Sim. Se eu não gravar muito hoje, eu peço desculpa a vocês, porque... Se você dá... A gente vai comer hoje um purêzinho de batata com carninha de porco e saladinha. Coisa light, assim, bem light, sabe? Eu não sei por que eu estou falando com essa voz, parece uma lição, né? Ai. Meu Deus, seu céu, você é doido, meu? Você casou com doida, querida. Estamos aqui novamente na biblioteca. Por que tem uma pessoa que lê pouco? Muito pouco. Sim. Mostra aí o livro que você pegou para surpresa para eles. E fala para eles do que se trata. Esse livro é sobre uma mulher que fugiu do país, a Coreia do Norte. Ela fugiu porque é um país muito ruim. É simplesmente a história dela e como ela conseguiu construir uma vida nova. Então, eu acho que vai ser bem interessante. Desenquilhar. Aí também diz se ela soa na bunda. Eu estava mostrando esse assunto. Desculpa. Ah, não, sorry. E lá na terapia da Rébida, eu vou mostrar para vocês o que eu faço durante uma hora de terapia, enquanto ela está lá dentro. Eu me faço besteira. Não, eu faço algo que é muito importante para o canal. Não, você faz besteira. E comigo disse, igual eu quero. Então, galera, já estamos aqui. Onde a Rébida faz a terapia. Sim. Daqui a pouco vocês vão ver aí. Nossa, meu Deus te enchei hoje. E daqui a pouco vocês vão ver o que eu faço. Enquanto eu estou aqui. Eu faço muito besteira. Você está repetindo palavras, amor. E aí, gente, beleza? A Rébida já entrou lá. Aí vocês viram aí o que eu faço aqui quando dá para fazer e quando dá tempo. Agora uma parte do vídeo já está renderizando aqui. Ainda tem uma outra parte que a gente gravou hoje que eu vou... Que eu vou estar editando com o Shane em casa. Que é a intro e o final do vídeo para vocês. É isso, gente. Essa é a vida. Eu não sei como eu vou fazer quando eu começar a trabalhar. Porque eu preciso de arranjar alguma forma para poder fazer com que saia vídeos para vocês quando eu começar a trabalhar. Provavelmente eu devo trabalhar para depois de setembro, que é o prazo que eles deram para chegar ao Green Card. Então, em breve. Vocês talvez vão ver aí eu trabalhando, se Deus quiser. Bom, gente. Já editei lá como vocês viram um pouquinho do vídeo. E agora a gente está aqui, ó. Eu quero fazer gordice e comer gordura. Estamos no Burger King. Cara, eu só vim uma vez aqui, desde que eu cheguei. Porque Burger King americano não é igual ao brasileiro. O Burger King brasileiro é bem melhor. Bom, a gente vai pedir lá os lanches e mostro para vocês daqui a pouco. Estamos aqui comendo gordura. Olha meu... Bom, você pediu qual? Qual o nome? Whopper. Qual que é isso? E o meu é o Doug Whopper. Só que eu pedi para eles colocarem um pouquinho mais de... Beijo e ver. Isso. E eu pedi a batata grande, ela pedi a batata média. Eu pedi a antimédia e a gente pedi a antigrante. Tudo deu 18 dólares. E 11 dólares. Uau. Dá para comprar uma balinha aí no Brasil. Nós estamos ainda no Burger King. E aconteceu uma parada que me impressionou muito. Eu fui comprar duas tortinhas dessas aqui, ó. Mostra aí para eles. Olha que torta em... Torta de... Torta de Reese's, tá? É um chocolate. E tem um prêmio de alemão. E cada torta custaria 1,68. Mais taxas e tudo. Ia dar quase aí uns 4 dólares. Na hora que eu falei, eu vou pagar em débito, em inglês, claro. Eu fui comprar com meu cartão lá, que eu tenho um dinheirinho guardado. A mulher me deu as duas tortas de graça. De graça. Sério. Comigo nunca aconteceu isso no Brasil. Se aconteceu com vocês, digam aí nos comentários. Porque comigo... Eu acho... Nunca... Muito, muito... Eu acreditava de novo. Ela nem... Ela não... Nem me conhece. Nem me conhece. Ela só gostou das vinhos, né? É porque a gente brincou lá na hora que talvez ia comprar e tudo. Sim, eu fizemos as anunciadas, conversamos um pouco, enquanto esperamos comer. E agora, essa hora, não tem muitos clientes, sabe? Sim, eu achei, tipo... Uau! É muito legal a charge boa e simpática aqui nos Estados Unidos. Porque eu acho que é mais raro. Sim. Bom, nós vamos provar. Ela já sabe, eu acho, que o sabor. Eu nunca comi esse sabor. Não? É um novo sabor. Então... Eu vou comer também e a gente fala pra vocês se é boa ou não. Irmão. Que torta. Essa. Muito boa. Aí já é outros quinhentos. Bom, galera. Vai ficando mais um vídeo por aqui. Agradeço-me de verdade a todos que assistiram o vídeo até aqui. Deixa um like pra fortalecer o canal. Favorita. Comenta o que vocês quiserem aí nos comentários. E é nóis. Voltamos em breve. Que isso? Na torta uma barata. Tchau! 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 Legenda por Sônia Ruberti